É que desde menor eu fiz meu legado Tomando sinais de assalto, nós tá tudo lá Traga essa droga em cima da mesa Fazendo corte, tive frieza Todos os irmãos sempre estão do meu lado Independente do que aconteça Tanta fumaça, não me agradeço Às vezes eu juro, não tenho certeza Na minha mente a brisa não passa E eu não sei se isso ainda vale a pena